Também aconteceu aí, foi com Wesley Safadão, é um momento de pausa por ansiedade, é isso? Uma pausa bem necessária, né? Pelo que eu pude ver em um vídeo, ele tá em um show e fala que vai dar uma pausa por conta que ele tá passando problemas de saúde, mas com relação à saúde mental, ele precisa disso porque eu acho que ele tá enfrentando uma crise de ansiedade e a gente sabe que lidar com crise de ansiedade não é nada fácil, e ele tem uma carreira muito intensa, né? Muitos shows. Muito intensa, muito trabalho às vezes eu acho que essa crise também vem com um pouquinho, é burnout que fala? Burnout Burnout, vem com um pouquinho de burnout, quando a pessoa trabalha demais, e aí tem aquele cansaço aí vai gerando uma certa ansiedade por causa da rotina, né? Aquela rotina que leva vocês já foram no show do Wesley Safadão? Sim, já foram no show. É um show. É um show, né? Agora imagina aí você reproduzir este show trinta e duas vezes, trinta vezes durante um mês. Às vezes duas ou três vezes no mesmo dia, né, Dennis? Ah, dobra a linha, tudo é bem complicado. É bastante complicado. E eu acho que vai ser muito bom pra ele. A gente às vezes precisa parar, né? Precisa dar uma pausa e depois voltar com força total, e a gente espera que realmente ele fique bem e volte com essa força total, porque a gente quer ver aí muito show do Wesley Safadão. Quem sabe o Ego está me entrevistando ele de novo, né? É, eu já estou pensando nos shows que estão por aí. João Pessoa, né, em outubro provavelmente pode ter um show dele, assim que ele decidir voltar, retomar os palcos. Então desejo melhor que ele se cuide muito bem, quando ele se sentir bem, ele volte e brilhe ainda mais. Porque ele é uma pessoa de sucesso, ele sabe muito bem, né, disso. Então os fãs aguardam com muita ânsia esse momento. Vai dar certo.